A arte de contemplar o belo. Então, nós precisamos compreender a importância de aprendermos a valorizar o magnífico universo que nos rodeia e enxergar também realmente a beleza das pequenas e grandes obras que a natureza nos oferece e a desconstruir também os padrões de beleza e de valores estéticos que a sociedade muitas vezes nos impõe. Para desenvolver a capacidade de contemplar o belo, precisamos desacelerar o pensamento e desenvolver uma emoção contemplativa. Então, a nossa sociedade, ela encontra-se adoecida. Nas últimas décadas, temos nos deparado com a velocidade dos acontecimentos e o volume de informações que temos de administrar. A correria das nossas tarefas diárias, o esgotamento das nossas emoções, o cansaço físico, a necessidade de se adquirir bens materiais, o esforçamento das relações humanas, o isolamento, a solidão, a depressão, são inúmeras as preocupações. Então, diante desse quadro, temos tido tempo de contemplar o belo, a beleza. Temos desenvolvido em nossa personalidade um eu que aprende a priorizar as coisas mais importantes, ou estamos nos tornando máquinas de trabalhar, ótimas para o sistema capitalista, mas péssimas para a nossa qualidade de vida. A mente humana é a nossa maior fonte de entretenimento. É lá que passamos grande parte da nossa história no mundo das ideias. Viajamos para o futuro e para o presente e para o passado em milésimos de segundos. A nossa mente não para. Você já tentou interromper o fluxo dos seus pensamentos? Até a tentativa de pará-lo já é um pensamento. O problema nasce diante da qualidade e da velocidade do pensamento. Pensar é bom, pensar demais é um grande vilão da qualidade de vida. Como somos bombardeados geralmente pelos estímulos do mundo moderno, pelo excesso de trabalho e pela pressão social, os nossos pensamentos são hiperestimulados, gerando o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, que a gente pode perceber no nosso dia a dia. Além de todos os malefícios que já falamos ou abordamos sobre a questão dessa síndrome do pensamento acelerado, ela também potencializa um fenômeno natural do ser humano que é a psicoadaptação. A psicoadaptação é um meio natural do ser humano adaptar-se aos eventos da vida, de forma que a perda de um ente querido, por exemplo, não lhe cause a mesma dor 5 ou 10 anos depois que sentiu no dia em que esta ocorreu, apesar da grande saudade deixada por ela. Vamos nos adaptando naturalmente e nos acostumando às novas condições de vida. Somos seres adaptáveis ao meio e às circunstâncias. O problema é que o excesso de estímulos que recebemos na era da informação tem feito com que nos adaptemos muito rapidamente a tudo, exigindo sempre novas fontes de prazer e de entretenimento para produzir migalhas de prazer. Hoje estamos diante de uma geração que precisa de muito para produzir pouco prazer. Então pergunto, onde está a emoção contemplativa, ou seja, a habilidade de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos? Estamos diante de dois vilões da nossa qualidade de vida. Por um lado, a SPA, a síndrome do pensamento acelerado, e por outro, a psicoadaptação. Se quisermos desenvolver a qualidade de vida, precisamos aprender a essência de contemplar o belo e a beleza. Para a psicologia, rico é aquele que faz muito do pouco. Pobre é aquele que faz pouco do muito. Então, você tem vivido como um rico ou como um pobre na sua psique, na sua mente? O rimo diz o seguinte, a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. Então, o nosso objetivo aqui é educar as funções mais importantes da nossa inteligência, conduzir a nós mesmos a refletir sobre a beleza da vida, em suas várias manifestações sobre a beleza interna e externa que podemos enxergar em todos os seres da natureza, e sobre a importância de trabalharmos a nossa capacidade, a nossa sensibilidade diante de tudo o que nos é oferecido, e de tudo o que construímos dentro e fora de nós. Então, fica aí a dica. Passa na vista, babies, e até a próxima. Passa na vista.